E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torre de Glavid, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resolved E dessa vez eu tô aqui com o Aiden, cara, trazendo uma buildzinha bem bacana pra vocês de dano com ele, beleza? Atualizada aí, e bora lá, tô usando aqui Glyphs de Joia de Dano É um Glyphs de Joia aí novo, tá? Novidade que eu fiz agora, é... um dia Gastei bastante diamante ainda, não terminei a build, tá? Falta fazer mais um... É, aumentar o level de algumas joias, e quando tiver prontinho eu vou trazer aqui pra vocês essa build, beleza? Ela tá muito boa, muito boa mesmo, cara, gostei muito do jeito que ficou, full dano mesmo Jogar com a DC pra época, jogar com a DC com ela ficou muito bacana Mas eu não terminei ainda, mas bora lá, vamos jogar aqui já de Aiden É, testar a videozinha que eu montei pra ele aí, trazendo pra vocês uma novidadezinha bem bacana Atualizadinha pra vocês jogar na rank de onde vocês quiserem, beleza? Eu já vou descer aqui pra baixo com ele já É, vou abrir, a primeira habilidade que eu vou abrir vai ser o clone, tá? É, esse clonezinho dele que ele faz aqui, essa ilusão, é... Dá dano também aos adversários e pode receber dano também, beleza? É bem bacana aí, é... pra vocês jogarem É... cara, o Aiden é um campeão muito bom Muito bom, mas dá pra vocês fazerem bastante coisa aí, tem uma tática bem diferente Tipo aqui que eu tô fazendo aqui agora Olha só, olha só, entendeu? É... então é muito bacana mesmo jogar com ele É... você usa essa ilusão, ela pode receber dano por você e também ataca com você, tá bom? É... como uma ilusão de qualquer um outro, como a do Wukong Claro que o Wukong é um pouco mais forte pelas outras coisas, enfim Mas ela é muito bacana Porque ela também dá dano pra você, beleza? E se você usar aqui, ó, tipo, usei a ilusão, tá bom? É... e novamente apertar de novo pra usar a mesma habilidade aqui, ó Você extra-transporta pra onde tá a ilusão Então você pode usar isso aqui tanto pra fugir como pra atacar o inimigo É uma estratégia bem bacana Dá pra usar de várias maneiras Muito bom mesmo E o mid... ah, pensei que o mid-trave vai ficar Beleza É... ele consome bastante mana aí, né? Por causa das habilidades, é bastante validade Ué! Ah, eu abri a passiva primeiro, galera Eu ratiei, não sei o que eu fiz, beleza Mas enfim, abri a passiva primeiro É... a passiva aí causa dano físico adicional vezes 3 Enquanto aumenta o alcance de ataque dos alvos atingidos pela flecha paralisadora Que é essa flecha aqui, que é dessa habilidade Tá bom? É bem bacana, dá um dano adicional bem forte Esqueci de dizer, esse é o WhatsApp Dá um dano adicional bem forte Vale bastante a pena, beleza, galera? Opa! Ó! Ó o dano que eu vou dar nela Ó o dano que eu vou dar nela Claro que ela recupera HP naquele pulo, né? Recupera bastante HP, por sinal Mas enfim, é um dano bem bom Vai morrer já Morreu É... aumenta muito o dano, cara É um absurdo Tá bom É... essa segunda habilidade aqui, galera É... dá um dano aí, né? É... até 300 no máximo E ela atingindo o alvo aí Ela para por um segundo o alvo, beleza? Paralisa o alvo aí Por um segundo, ó Não paralisei aqui agora Girão batendo é complicado, né? Vaza, vaza, vaza Recua, recua! Tô sem mana alguma É... enfim É... e se você atingir um alvo e tiver um... Tipo, atingir um inimigo e tiver outro inimigo do lado dele É... então os dois não se atordoado E aumenta pra 1.5 segundos aí o atordoamento no inimigo É... você ganha dano adicional em ambos, beleza? O dano adicional é por um período de tempo, tá, galera? Não é diretaço, não É... é um período de tempo só É... já falo sobre a ult, tá bom Essa aqui agora eu tô meio ferrado Já morri, não tem... Nossa Veio 3 aqui pra cima, mas enfim Ainda bem que o Venom veio ali e desceu O tanque já morreu de novo? O que é isso? Ah não, o tanque tá ali ainda Dá pra levar Boa É... então a ult dele O que acontece, galera? É... velocidade de ataque adicional E dá um dano adicional também, beleza? Ele ganha 100 de velocidade de ataque adicional Até no último nível, tá? É... o alcance É... aumenta muito também É... e ele ganha até no final aí 80% de dano adicional, beleza? Nossa, errei Eu já vou mostrar pra vocês na intrigue Isso aqui como é que fica Deixa eu soltar essa flecha aqui É... ele não paralisou porque ele tava na ult, né? É... mas é bem bacana mesmo Porém, quando você ulta Você não pode mais se movimentar com o Aiden, beleza? Você fica paralisado Você não pode se movimentar Pode usar as habilidades Mas não pode se movimentar Se você ativar de novo Então você... Automaticamente Ele usa muita mana, velho Usa muita mana Beleza Vou esperar a hora certa pra minutar, galera É... falar e jogar é muito complicado, cara Por exemplo, eu vou voltar aqui, ó Olha a distância que eu tenho Posso usar as habilidades normais, tá? Mas eu ganho uma distância absurda Um velocidade de ataque também aumenta bastante E o dano também Tô focando na torre, tá, galera? Top já perdeu Já... Eu sem mana Ficou meio complicado Vou morrer, não tem como Fiquei na linha do coisa ali Eu morro O time tá bem ruim Pra falar a verdade, tá, galera? Tá bem ruim mesmo Só o... 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 O Venna que tá jogando aí A Lotus também tá... Sei lá, velho Vamos seguir aí Dá pra gente ganhar se a gente quiser, tá? Mano, olha o lag desse jogo, cara O absurdo Cara, mano Pelo amor de Deus, R2 Arruma essa bosta, cara Mano, o jogo tá lag... 40ms E o jogo tá lagado, cara Não entendo como que 40ms O ping é 30 Tá cravado no 30 Num baixo do 29, 30 O FPS, cara E... E o jogo tá lagado, mano Como é que tá lagado Um jogo desse, assim, mano? Então aqui a gente pode já fazer isso aqui, galera E já entrar aqui na torre Que é só uma aqui pra destruir ela A gente também pode lutar perto da torre Mas sem pegar no... Na... É... Da torre ali, né? É... Pra poder ser... Atacar a sua torre É... É bem bacana Dá pra usar de várias formas aqui Cara, não dá pra entender como é que um jogo Com... O MS tão baixo Começa a lagar, mano E quando começa Não começa a travar o touch, tá ligado? Complicado É... Recua aí, galera Recua aí Pelo amor de Deus Olha lá, Lotto Só vai morrer Normal, né? GG Grande, 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 grande Não tem o que fazer, cara Sem time Galera, eu vou continuar com esse vídeo na íntegra, tá bom, galera? Não vou mudar nada Vou deixar esse vídeo que é por aqui Cara, não tem como, mano Olha, os caras ficam falando Ficam conversando, cara Mano, vamos jogar, cara O outro aqui tá a FK, mano Não dá, cara Não tem Eu quero trazer um vídeo massa, tá ligado? Matando, jogando Pô, mas não dá, mano Não dá, velho Não dá O time é muito... Olha, cara Os personagens do jogo Pelo amor de Deus, cara Os caras que estão no jogo... Os players do jogo Tá... Tá... Já era, mano Tá acabado, velho Pra quem produz conteúdo mesmo Tá muito complicado, mano Porque vamos supor Eu vou deixar esse vídeo aqui Porque, cara Tô cagando agora Pra R2, tá ligado? Então eu vou deixar esse vídeo aqui Desse jeito mesmo Não é porque eu não quero trazer conteúdo bacana, mano Mas olha aqui Tipo Se eu fosse trazer um conteúdo mesmo Tipo Fosse me preocupar, cara Eu já nem ia trazer esse vídeo Eu ia Olha isso, mano Olha isso, mano Meu Deus do céu, cara Não tem Ela já tá fedada Já Não tem como 5 barra 1, mano Como isso? Jesus Cristo, mano Jesus Cristo Não dá 0 barra 3 0 barra 3 Não dá Não tem o que fazer, mano O vídeo fica uma bosta Porque fica um vídeo bosta Traz um vídeo desse jeito aqui Pra vocês Fica uma bosta Eu não tenho o que falar Eu não tenho o que falar O cara joga? Não tem, mano. Não tem. Vai me desculpar, mas não tem. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Olha como o jogo tá bosta. Tá cocô, velho. Gente, não tem condições, mano. Não tem condições. O cara tá aqui, tá FK. Não dá pra jogar, mano. O jogo tá lagado. O cara aperta pra soltar magia. A magia não sai, mano. O touch tá travando, velho. O MS tava 30 lagado. Agora tá 122. A mesma coisa que se tivesse com 30. A internet quer 20 mega, mano. Eu acabei jogando pug aqui. Tava jogando outro jogo chinês aqui, mano. E não tava tão bosta assim de lag, mano. Então o R2 tá cagando, cagando. Literalmente cagando, velho. Era pra ser um vídeo de build aqui, galera, mas não vai ser, tá bom? Mas eu prometo que eu vou trazer um vídeo com uma buildzinha pra ele, beleza? É amanhã ou depois de amanhã eu vou trazer uma buildzinha com build pra ele. vocês merecem. Tipo, cara... Não tem o que fazer, mano. Não tem. O jogo tá... Tá literalmente acabado, velho. É uma dó, mano. É uma dó. É uma dó porque... Quem investiu, quem gastou tempo, quem gastou dinheiro, que pra... É... Comprar em skin, coisa, cara. Tipo, já era, tá ligado? Não tem o que fazer. Olha isso. Se tem a magia, é uma hora atrás, cara. Ou demora pra soltar a magia. Não tem, mano. Não tem como, mano. É literalmente uma dó. Literalmente uma dó, cara. Não tem como. O jogo tá acabado, velho. Eu já joguei mais de 5 partidas, velho. Se eu não me engano. E tipo, 3 partidas foi bacana. Nice, nice. Assim, tipo, cara liso. E daí depois começou a cagar. Tá ligado? Daí eu saí do jogo. Já gravei até outro vídeo. Agora eu... Tava, tipo, de boa. Tá ligado? Voltei aqui pra gravar uma videozinha aqui de Aiden. Acabou-se. Entendeu? Galera, infelizmente não teve videozinha hoje. Não tô nem coando pra trazer a build aqui depois disso. Tá bom? Mas eu prometo que eu vou trazer uma videozinha com o Aiden aqui pra vocês. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido aí essa bosta aí. Não dá pra entender, cara. R2 tá cagando pros players aqui. R2 não tá nem aí pra nada, velho. Eu espero que isso mude. Se não mudar, não tem como. Não tem como o cara ficar num jogo assim, cara. Que é baseado na sorte. Ah, eu coloco ternete de 100 MB. E o bagulho ainda trava, tá ligado? Tipo, não tem como, cara. Não tem como. Eu jogava numa internet de 2 MB, velho. E aí, só um tempo atrás, tá bom? Ano passado, no começo do ano passado. Eu jogava numa internet de 2 MB, velho. E o jogo fluia normal, cara. Às vezes o ping ficava 200, cara. E não travava, não lagava. O touch não travava, mano. Entendeu? E agora eu tô com uma internet de 20 MB, mano. 20 MB, cara. Não tem como, cara. Me dizer que a internet é ruim ou alguma coisa assim. Porque não é, mano. Não é o jogo. É o servidor que tá lagado, tá ligado? E você tem que arrumar isso, velho. Vocês tão cagando pra isso, tá ligado? Outra coisa, o touch aqui do celular, cara. Cara, meu celular é um Moto G2 Force, mano. Um dos melhores celulares que tem na atualidade, cara. Com o melhor processador de Snapdragon 835. Um dos melhores processadores que tem, cara. 6 GB de RAM, 64 de memória interna, mano. Não é o celular, cara. Porque eu jogo qualquer tipo de jogo. Que eu posso abrir 3 jogos no meu celular, cara. Que ele vai rodar perfeitamente, mano. Sem travar, sem lagar. Entendeu? Com o gráfico na soca, mano. Então, cara, não é isso. Tipo, é o jogo, mano. É o jogo. A R2 tá cagando. Cagando pros players. Mano, não sei, mano. Não sei explicar. Mas, enfim, galera. É isso. Desculpa o meu desabafo aí. Eu creio que muita, muita gente tá passando por isso. Por esse nervoso. Enfim, galera. Desculpa aí. Mas é isso, tá bom? Prometo que amanhã são vídeos bem bacanas de Roosevelt. E é nóis, galera. Tamo junto. Sapeca o like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa o sininho pra receber a descrição de todo vídeo novo. E não perder nenhuma novidade aqui no canal. E deixa aí nos comentários as informações de conteúdo, feedback. E o que vocês acham dessa sacanagem que a R2 tá fazendo de cagar pros players, cagar pro jogo, beleza? Tamo junto. Até o próximo. É nóis. E falou!